Música Olá, inicia agora o programa Dance Mais, um programa de TV que tem o objetivo de mostrar o setor da dança, toda a sua produção, assim como valorizar os profissionais desse setor, dessa cultura tão presente em nossa cidade. Afinal de contas, estamos em Joinville, capital da dança. O programa Dance Mais tem o apoio cultural do Estúdio e Dança 2 Pra Lá, 2 Pra Cá. E no programa de hoje, vou começar falando sobre os dois principais pontos, as duas principais limitações do setor da dança. Em 2013, nós batalhamos muito, trabalhamos bastante, fizemos várias movimentações para conquistar esses dois objetivos, que são, o primeiro, o galpão da dança, um espaço físico onde o setor da dança possa mostrar que dança o ano todo. E o segundo é o curso de licenciatura em dança realizado na UDESC, um curso de dança de nível superior e também gratuito. Quanto ao galpão da dança, nós entregamos um abaixo-assinado ao setor público, à Fundação Cultural, durante a Conferência Municipal de Cultura. Foram 1.100 assinaturas colhidas e entregues durante a conferência. Realizamos também três fóruns setoriais e também fizemos dois atos públicos de reivindicação. Mas, até o final do ano, nós não tínhamos nenhuma resposta. No final do ano, então, eu, como presidente da ANACAM Joinville, a Associação dos Grupos de Dança de Joinville, entreguei uma carta durante a reunião do Conselho Municipal de Política Cultural, porque também atuo como conselheiro de política cultural responsável pela cadeira de dança. Eu pedi à Fundação Cultural que se pronunciasse, que desse uma resposta quanto à nossa reivindicação, e que essa resposta fosse oficial e por escrito. E aqui está. Nós recebemos uma resposta positiva. Em 2014, nós teremos o tão sonhado Galpão da Dança, que será lá na Cidadela Cultural. No modelo como o teatro tem o Galpão da Jote, nós vamos ter agora, então, o Galpão da Dança. E eu vou ler para vocês aqui um trechinho desta carta, onde o governo público, o governo municipal, a Fundação Cultural, mais especificamente, na pessoa do presidente da Fundação, Rodrigo Coelho, manifesta a sua aceitação quanto a essa reivindicação do setor. Então, vou ler para vocês, vocês confiram aí na tela. Considerando a importante contribuição que a dança vem proporcionando a elevação do nome de Joinville como polo de produção e distribuição cultural, a qual dá-se não apenas com o Festival de Dança de Joinville e a instalação da Escola do Teatro Bolchói no Brasil, mas com uma série de iniciativas ligadas ao setor da dança, representado pela ANACAM. Informamos que a solicitação da ANACAM para o setor da dança será atendida, em conformidade com o item 3 do plano de governo e nos moldes do plano municipal de cultura, que é um instrumento norteador da política cultural do município de Joinville. Atenciosamente, Rodrigo Coelho, diretor-presidente da Fundação Cultural. Então, aí está uma resposta positiva. Agora, precisamos é saber onde e quando, de fato, teremos este galpão disponibilizado para o setor. A próxima ação, que já está agendada, é uma visita na Cidadela Cultural para saber qual é o melhor espaço onde possa acomodar este galpão para dança. E vou deixar vocês informados, podem ter certeza, na semana que vem vou buscar mais informações quanto a este processo de reivindicação do setor da dança. E o segundo ponto é o curso de licenciatura em dança, que não tem ainda nenhuma resposta, nenhuma novidade. Nós estamos ainda aguardando que a Câmara Legislativa aprove uma emenda parlamentar onde aumenta o recurso repassado ao DESC. Nós precisamos de um aumento de 0,49% que possibilite, de fato, a implantação do curso de licenciatura em dança em Joinville e em Florianópolis. Quando tivermos mais informações, estaremos disponibilizando para vocês. Agora, dando continuidade ao nosso programa, vamos ter dois entrevistados. Vamos conversar, primeiramente, com Magno Schilichmann, que é professor e dançarino de dança de salão. Em seguida, vamos conversar com Francine Borges Rentes, que é administradora do Estúdio de Dança Dois Pra Lados Pra Cá e também bailarina de tango. E no quadro Aprenda a Dançar, vamos dar continuidade com a aula de salsa. Você vai aprender salsa. Então, fique aí e aprenda a dançar. Vou conversar agora com Magno Schilichmann, que é professor e dançarino de salão. Magno, seja bem-vindo ao programa e conta para nós como você iniciou nessa atividade da dança. Bem, Marco, eu comecei mais ou menos em 2005. Comecei para vencer um pouquinho a timidez, o medo de me expor, conversar com as pessoas de uma maneira mais natural. E de lá para cá, tem sido a minha vida. Você apostou na dança como uma atividade para desenvolver a sua, digamos assim, simpatia, a sua, digamos assim, superar a sua timidez e encontrou mesmo isso que buscava na dança, Magno? Isso e muito mais. Hoje em dia eu trabalho somente com a dança e vivo com ela de uma maneira incrível, justamente por ter me encontrado. Eu acreditava que a profissão era só para você ter dinheiro e não acreditava que você poderia ser feliz com ela. Conta para nós então, assim, quando e como que deu esse insight assim para você, não, eu vou trabalhar com dança, vou atuar profissionalmente com dança. Como aconteceu isso? Em finalzinho de 2006 para 2007, a minha vida deu uma reviravolta por completo. Cheguei a sair do país e tudo mais. E fora do país, para tentar uma vida diferente, eu acabei trabalhando com dança lá também. Então isso tudo me provou que está em mim, não adianta querer fugir. Voltei para o Brasil e aqui no Brasil já vim direto para trabalhar com dança e até hoje não mudei de profissão. E agora Magno, então conta para quem está nos assistindo o que é viver exclusivamente de dança. Porque ainda muitos dos profissionais da dança, quando a gente se encontra para conversar e tal, falar sobre o profissionalismo da dança, sobre essa profissionalização, enfim, essa carreira, comenta, que às vezes a gente fala assim, ah, eu... O que você faz? Eu trabalho com dança. Tá, mas não, o que você faz? Porque dança não encara as pessoas, algumas pessoas não entendem que dança pode ser sim uma profissão. As pessoas podem viver exclusivamente de dança. Você vive. Conta para nós como é que é essa experiência. Incrível. Primeiramente é o que vem na cabeça. Você viver de algo que você gosta de fazer, ver que você traz felicidade às pessoas, sorrir ao te ver, sente saudade, você cria um círculo de amizade com os alunos, com as pessoas que fazem parte, com os bailes também. Para quem não foi ao baile de dança de salão, fica a dica, vá ao baile. E não tem palavras assim para dizer o que é você proporcionar saúde e bem-estar para as pessoas. e ainda ter uma vida financeira onde você possa viver com isso e não simplesmente sobreviver. Então, isso é importante, né? Eu penso também, quando comecei a atuar no setor da dança, nesse ano de 2014 estão completando 11 anos já de atividades, também era o grande desafio. Não apenas sobreviver com a arte, com a cultura, mas sim viver dignamente de uma profissão que nós fazemos realmente com amor. Magno, e o que envolve, né? O pessoal que está nos assistindo conta aí, o que envolve a tua profissão, como profissional, professor, bailarino, de dança de salão? O que envolve tudo que a tua profissão tem? Trabalho com aulas particulares, aulas em turmas, aulas fora da escola também, como o Dança Empresa, no Laboratório Catarinense, um projeto maravilhoso na APAI, onde até proporcionamos o ganho de uma van para a APAI, através de uma rifa de final do ano que nós vendemos no estúdio. Então, no estúdio Dança dos Palavos para Cá, foi o casal ganhador, né? A nível nacional dessa rifa. Então, a dança, ela proporciona vários âmbitos, né? De satisfação. Com as aulas no estúdio, nas empresas, e até mesmo as aulas em... em outros locais, né? Como a APAI, colégios, e... lar de idosos, apresentações, personal dancer, muitas damas que não têm par para dançar, cavalheiros também, né? contratam as damas e os cavalheiros do estúdio para dançar em festas, casamentos. Então, se alguém for realizar uma festa, como um casamento, uma festa de aniversário, e quiser animar a festa, há a possibilidade de contratar como personal dancer, é isso? Com certeza. Não só eu, como outras pessoas também trabalham comigo, né? E, além de ser o par da pessoa que não tem par, nós também animamos as festas também, né? Criamos a oportunidade de todos dançarem, não necessariamente uma pessoa, mas o grupo todo, e divertimos todo mundo. Magno, muito agradecido pela tua participação, sua disponibilidade em estar aqui no programa, e convidamos, né? Para retornar, para falar ainda mais sobre as atividades que você vem desempenhando na sua carreira profissional de dança de salão. Desejo a você todo sucesso nessa carreira profissional de dança e que você realize todos os seus sonhos em muita, e muita, e muita dança. Vamos agora a um breve intervalo, em seguida voltamos com o programa Dance Mais, porque Joinville dança cada vez mais. E este é o espaço para divulgar a dança, e também para você ampliar o seu conhecimento desta arte tão presente em nossa cultura. Nossa próxima entrevistada será a Francine Borges Rentes, que é administradora do Estúdio de Dança 2 Pra Lá, 2 Pra Cá, e também bailarina de tango e minha parceira. Então fique aí e dance mais!